Olá, amigos de Maracanãú, aqui fala o vereador Tuga da Farmácia. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, um ano com muita saúde e paz. Quero desejar a toda a comunidade de Jaçã, Naú, Siqueira, Jari, Partijuca, Mucunã, Luzardo Viana e a todo Maracanãú, um 2015 repleto de saúde, paz e realizações. Então, Feliz 2015 a todos vocês!